Na véspera da cerimônia de posse, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, passou a manhã desta segunda-feira reunido com a família na Granja do Torto, uma das residências oficiais da presidência em Brasília. Segundo Renato Bolsonaro, irmão do presidente eleito, Jair Bolsonaro fez ajustes no discurso de posse. Ele afirmou ainda que toda a família está reunida à espera da solenidade, inclusive a mãe deles, que tem 91 anos. De acordo com a assessoria do governo de transição, a previsão é de que Bolsonaro passe o ano novo com parentes e amigos na residência oficial. A cerimônia de posse terá início amanhã, às 2h45 da tarde. O primeiro ato é a saída do cortejo com o presidente eleito em direção ao Congresso, onde às três horas ocorre a sessão solene em que ele será empossado 38º presidente do Brasil. Dali, segue para o Palácio do Planalto. A expectativa da Polícia Militar é que entre 250 mil e 500 mil pessoas compareçam à cerimônia. O aparato previsto para a posse é sem precedente. Envolve o bloqueio de várias vias e até atiradores de elite. Hoje, as Polícias Federal e Civil do Distrito Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em operação sobre o grupo que ameaçou o presidente eleito e que anunciou ter deixado uma bomba no Santuário Menino Jesus, em Braslândia, na noite de Natal. Os mandados são cumpridos em Brasília, Goiás e São Paulo. As investigações em segredo de justiça apuram o crime de associação criminosa e miram o grupo Maldição Ancestral, que se intitula Terrorista, e divulgou em seu site ter implantado o artefato explosivo no templo. Na semana passada, a Polícia Federal disse que, apesar da investigação estar em andamento, não haveria mudança em sua atuação no esquema de segurança na posse. Então, vamos lá.